A CIDADE NO BRASIL É, se vinga. Traição só acontece, hein, Nil? Quando existe amizade, carinho, amor. Por que ela tá fazendo isso comigo? A C? As coisas do coração, sei lá o quê. Olha, rapaz. Eu acho bom você tá todo cheio na sua razão. Porque nem o diabo vai poder comigo se você estiver inventando essas coisas. Meus miolos tão firviando de dor. Chego a escutar o estado do chicote dele. E sinto em ter o cheiro da morte. Entra aí, Serenil. No lugar do Modesto. Modesto! Modesto! Fecha os olhos. Parece noite. A noite no olhar. A escuridão. Modesto! Legenda Adriana Zanotto